Salve rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo no canal e a parada é o seguinte Hoje teremos mais um experimento, só que vai ser diferente dos outros Eu sei aí, tem maior galera gostando dos experimentos aí Eu trazendo jogadores de volta aí aos times que fizeram sucesso ou não né Só que hoje vai ser totalmente diferente, porque hoje nosso experimento vai ser com o time completo Como assim Arthur? Hoje a gente vai fazer por exemplo o Corinthians Como seria o time do Corinthians se hoje atualmente ele fosse formado apenas com jogadores da base Jogadores que vieram da base do Corinthians, como no caso o Willian Arão, Everton Ribeiro, Willian, Jô, etc E também eu coloquei alguns jogadores aí que subiram recentemente aí da base do time do Corinthians Desde já mano, já peço a você humildemente que você deixe o seu like, dá trabalho pra fazer esse tipo de vídeo Eu que edito, eu que faço as capas, eu basicamente faço tudo mano Então, na moral, deixa o seu like aí, ajuda demais Cada like que vocês deixem aí mais me motiva a continuar gravando esse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos embora pra esse experimento que eu tenho certeza que vocês vão gostar Será que o Corinthians formado por jogadores da base, que por sinal tá um time maço, será que conseguiria vencer tudo? É o que veremos hoje aqui Então meus amigos, como vocês podem ver, este é o plantel do time do Corinthians com jogadores formados na base E nesse plantel temos aí o goleirão Júlio César, que hoje está no Bragantino Temos aqui o Léo Santos e o Fag, né? Ambos estão ainda no Corinthians, são da base Esse Gustavo também é da base Temos aqui o Marquinhos, Guilherme Arana, o Ilharão, o Everton Ribeiro, o Jô, o Malcom e o William Mas aqui no banco também a gente tem algumas opções Volto a dizer, alguns jogadores ainda estão no Corinthians, né? Outros agora surgiram, agora até, né? E estão aqui no time do Corinthians Temos aqui o Pedrinho também, né? Que vai ficar aqui no banco, pro lugar do Malcom E é isso galera, então bora que bora então Vamos ver como que vai ser o Corinthians aí Nessa temporada, que o Corinthians vai conseguir vencer, tá bom? Vale ressaltar que Nessa temporada o Corinthians não joga tempo, não joga Libertadores Então o único objetivo do Corinthians vai ser o Brasileiro A Copa do Brasil e a Flórida Cup, tá ok? Vamos começar pela Flórida Cup Nesta competição, aquela famosa Copa Mickey A gente tem aí o time do Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Atlético Nacional Então vamos começar o nosso experimento Vocês já sabem, eu não controlo nada É apenas CPU contra CPU Eu estarei pulando as partidas Vou voltar no meio da temporada E depois no final da temporada, tá bom? Se por acaso aqui o Corinthians chegar na final da Copa do Brasil Eu coloco a partida pra vocês, simulada Se não, a gente segue o fluxo, tá ok? Então volto em um minuto pra vocês Então aqui na Flórida Cup, mano Não sei o empate ali Por causa do saldo de gols O time do Palmeiras conseguiu ali ser campeão da Flórida Cup Porém, tudo empatado entre Palmeiras, Corinthians e Flamengo Todos eles aí com 6 pontos Agora vamos ver como vai ser a situação do Corinthians na Copa do Brasil Então meus amigos, aqui, mano, olha só isso Aqui na Copa do Brasil, o Corinthians foi eliminado na semifinal E o campeão da Copa do Brasil foi o Atlético Mineiro Vamos dar uma olhada como que tá aí a artilharia aqui na Copa do Brasil E olha só, temos aqui na artilharia vários jogadores do Corinthians Mas o que fez mais gol aqui na Copa do Brasil foi o Jô, mano É o Jôzão aí, metendo gols, 4 gols apenas Mas tá bom O Malco também tem 4 gols ali O Everton Ribeiro tem 3 E o Gustavo Mantuano tem 2, tá bom? Agora é o seguinte, mano, vem comigo Agora vai começar o Campeonato Brasileiro, mano O Brasileirão Série A tem início No mesmo esquema, no meio da temporada a gente vai ver aqui como que vai estar o Corinthians E depois a gente vai terminar a temporada, tá bom? Então volto em 1 minuto Então galera, aqui estamos no meio da temporada Aqui foram 19 jogos jogados E aqui no primeiro turno o campeão foi o time do Palmeiras Vice-campeão o time do Flamengo O Corinthians ocupa ali a 6ª colocação 8 vitórias, 7 empates e 4 gols O time do Corinthians não está fazendo muitos gols Por quê? 19 jogos, apenas 15 gols Não é nem uma média de um gol por partida E aí o Corinthians tá tomando bastante gols também Mas vamos ver o que vai dar aí Pra ver se melhora esse time aí que precisa fazer mais gols Se quiser ser campeão Eu vou estar fazendo algumas mudanças aqui Eu vou estar testando no lugar do Malco Eu vou ver se eu coloco aqui O Pedrinho, rapaziada Eu vou estar vendo se eu coloco o Pedrinho aqui Pra ver se dá uma melhorada no time Porque esse time não está atacando muito aí E deixa eu só fazer uma parada aqui Botar o Arão aqui Beleza, maravilhoso E dessa forma aí Vai melhorar o time do Corinthians Então, agora é o seguinte Volto no final da temporada E veremos se o Corinthians vai ser campeão Ou não desse Brasileirão Então meus amigos Fim da temporada Acabou o Campeonato Brasileiro E aqui podemos ver que o time no campeonato É composto por três jogadores do Corinthians Sendo ele Jô Malcom E Marquinhos Vamos ver como ficou a classificação E se o Corinthians foi ou não campeão Então meus amigos O Corinthians não conseguiu ser campeão Ficou ali na terceira colocação O campeão foi o time do Flamengo Palmeiras em segundo E o Corinthians ficou ali em terceiro E o Ceará fechando o G4 Como eu falei O Corinthians fez poucos gols Apesar de que Nesse segundo turno Acabou fazendo mais gols Eu mexi na formação ali Eu coloquei o Pedrinho de ponta esquerda E coloquei o Willian de ponta direita Deu uma melhorada Então vocês podem ver aí O Corinthians acabou estando aí Com 41 gols aí Sofrendo 31 gols Como podemos ver aqui Pelo menos na artilharia A gente teve aí Um jogador do Corinthians Que foi ele, né O grande Jô Com 15 gols Gabigol vem ali em segundo, né Com 14 gols Everton Ribeiro fez 10 gols na temporada Agora já aqui Em relação à artilharia de toda a temporada Exatamente Jô foi o artilheiro 20 gols na temporada Everton Ribeiro fez 13 gols Pedrinho fez 2 O Willian fez 8 O Gustavo Lá fez 8 O Guilherme Arana fez 1 gol A gente tem ali também o Malcom, né Que fez gol ali O Malcom que não jogou bem essa temporada Então acabou aí Não dando muito certo aqui na equipe do Corinthians E aqui nos títulos individuais Do Campeonato Brasileiro O Gerson ali, né Foi o jogador da temporada O jogo foi o artilheiro O Marlon Freitas Foi o líder de assistência O Rogério Senna Foi o melhor técnico Do Campeonato Brasileiro Então meus amigos É a parada seguinte Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado De mais um vídeo Dos experimentos aqui no canal E deixa aqui nos comentários Primeiro Será que o Corinthians Com esse time Formado com jogadores da base Ganharia Pelo menos uma Libertadores Do Campeonato Brasileiro Ou sei lá Deixem no comentário E também comentem aqui abaixo Claro Quais os próximos times Vocês querem que eu faça aí Detalhe O Santos tá com o timaço O Santos base Tá com o timaço São Paulo tem o timaço Velho Uma porrada de time interessante aí Mas pra isso Mais uma vez Volto a dizer Deixa o like Rapaziada O like de vocês Ajuda demais Me motiva mais Eu tô gravando esse tipo de vídeo Valeu Então é isso Um forte abraço a todos É nóis Valeu Fui Tchau